E aí rapaziada do YouTube, tá gravando, tá gravando, então bora fazer um motovlog hoje, mas vamos com o que, vamos com o que, vamos de meiota, tem Hornet ali e tem a BMW F800 aqui, monstra, monstra, pesado, mas acho que hoje, hoje o peãozinho, tem uns carrinhos aqui também, ó, tem aí, eita, porra, se liga nesse Passat na fixa. Vamos ver, tem uns carrinhos de luxo aqui, mas hoje é dia de motovlog, motovlog, então vamos pegar coque, vamos pegar XP, vamos ver, o bagulho tá monstrando, hein, então vamos dar um pinhão, vamos dar um pinhão, vamos dar um grauzinho aí da hora, tá ligado, velocímetro funcional nessa porra, então vamos virar aqui, ó, vamos dar um grauzinho aqui, ó, bumbica opaca, calma, ô tia, vamos ver como é que tá o grau, Vamos lá, opa, ô, 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 tá caralho, opa, atravessando o cruzamento no grau, velho, passar pela direita aqui mesmo, ó, agora pela esquerda aqui, ó, opa, aqui nos é o top, tá ligado, sai costurando o carrinho assim, ó, ô, 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 opa, tá de manhãzinha aí, trânsito tá tranquilo, daquele jeito, pra sinal vermelho tem nenhum ct por aqui então vamos passar no sinal vermelho grauzinho, grauzinho, grauzinho opa, 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 pico manter na descida, na descida, na descida passa no vermelho, cadê o ct, não tem ct, opa, vambora vamos parar aqui, cadê, nada, nada, ninguém passou, então vambora, o grau, o grau, o grau tá porra, tô acordando pra não bater nos carros, vamos dar um grauzinho aqui de leve, se liga, se liga, se liga opa, 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 cadê, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver vambora, 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 esse aqui, ó sinal vermelho, nós passa mesmo, não tem carro passando, não tem ct pra multar vambora, vambora 5 por hora quase aí, ó, batendo, batendo, um grau, o grau, cadê o grau não tem por hora, sobe, 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 não sobe, vambora vambora, opa, opa, quase comendo o chão, hein parar do lado do tiozinho aqui, ó, tia, tia, vamos lá, acortada, tia, acortada, tia, acortada, tia, ó olha feio não, acortada, só tem mulher dirigindo o carro aqui, velho, qual foi, cadê o humano tá acortada na orelha, tá, ó, o grau, o grau, o grau, se não, talvez, vambora, vambora tá, porra acelera, bichão tá, calmou, calmou pegando de oito ele, trochę do lugar errado, tio meu tinha monstrona, você é louco, corre pra caralho, dá um graúdo daquele jeito se liga, 100 por hora, pega 100, pega 100, 90 opa, caralho, quase a gente comeu o chão agora pegar uma vinidona aí, pegar uma vinidona se liga, vambora pegar 100 por hora no grau pegar aqui que é descida ninguém vem na praia, ninguém na frente então vambora sobe, sobe, opa opa, se por hora no grau, moleque, tá quase batendo e passando o sinal vermelho de boa esse horário, nossa, quase batido esse horário é tranquilão aí, dá um grauzinho, não tem nem polícia, não tem CP não tem nada, passa o sinal vermelho, não tem carro passando RL, RL, opa vou passar no grau aqui ó, ó, ó o solzão já estralando na cara aí daquele jeito vou subir aqui ó vou colar lá no apartamento de volta pra não moer pra nós aí pra não moer pra nós aí vai ter uma viatura atrás de nós mulher de corte subir no grau, é isso mesmo sobe, sobe, sobe eita cusão subiu no finalzinho, mas subiu treinando vou mandar uns grauzeira monstra aí acelerada, falso sinal amarelo opa, passando RL pra finalizar RL, RL, um cusão ó as gatita cortada eita porra de boa, derrubou até o copinho dela ali ó ih, saiu fora vambora, vambora dá uma buzinada pra gatinha ela vai correr ó piranha último grau, ô grau, ô ô ô moto parada opa, que nós manja daquele jeito agora dá uma motoca aí, deixa o motor desfriar pinhãozinho de leves aí só pra opa, aqui não a minhota tá linda pra caralho motovlogzinho de boas aí de leves talvez na próxima motovlog eu possa tá trazendo aí uma hornet, ou tá trazendo lá o peãozinho de F800 mas desse jeito aí, esse vídeo aí só foi pra dar um rolezinho mesmo, só pra dar uns grauzinhos RL, acelerada na minhota e é isso mesmo firmeza rapa, deixa seu like aí se não for inscrito se inscreve no canal que é nós, tamo junto tchau